Só que eu vou trabalhar na matemática mesmo, tá? Equações no primeiro grau. Primeiramente, a equação é uma sentença matemática que envolve um aspecto de desenvolvimento igual. O que é desenvolvimento igual? É separado por um sinal de igual, mas o desenvolvimento que acontece no primeiro termo é igual ao segundo termo. Então, por exemplo, você tem um número somado a 9, que é igual a 18, e essa expressão algébrica aqui é que tem a mesma semântica que o 18. Então, aqui é o primeiro termo, o primeiro membro, e aqui é o segundo membro. O caráter é de igualdade, tá? O caráter é de igualdade. Então, existem equações no primeiro grau, no segundo grau, no terceiro grau. Vai diferenciar o expoente associado à variável, a variável nesse caso não, é incógnita. Então, não vamos falar com as equações no primeiro grau, por enquanto, porque são mais simples. Além de serem mais simples, são as mais utilizadas em economia. Porque as funções em economia são lineares, geralmente, por quê? Por causa da econometria. Tudo bem? Tranquilo? Ok? Tranquilo. Então, a equação do primeiro grau é descrita da seguinte forma. A x mais b igual a zero. Certo? E o método resolutivo vai ser x igual a menos b sobre a sempre. Onde a e b são números. Tudo bem? Essa aqui é a forma mais trivial de se escrever a equação do primeiro grau. A formalização mais utilizada. Mas, professor, como você resolve a equação do primeiro grau? Passa lá para um lado, passa para um lado, troca sinal? Passa para um lado, multiplicando o que está do lado, passa para o outro lado, dividindo? Não é. Não é. Por quê? Por quê? Vou explicar em termos formais. Então, suponha. Suponha a equação do primeiro grau do tipo 2x mais 10 igual a 18. Certo? Como é que vocês estão acostumados a resolver essa equação? Vamos lá. Conversem com o professor. Como é que vocês resolvem essa equação? 100% resolvem dessa forma. Eu duvido que vocês resolvam de outra forma. O que você faz de um lado, você faz do outro. Ah, mas aí você já contou a história, né? Ah, matou. Mas você não aprendeu assim, eu tenho certeza. Ah, não. É, eu sei lá. Aprendeu assim, ó. Eu aprendi a passar para o lado. Passa para o outro lado. E quando passa para o outro lado, o que acontece? Quando é mais ou menos? Troca o sinal, né? Certo? Isso. Aí fica assim, 2x igual a 8. Então, aqui, passou para o outro lado. É assim, né? Eu vou escrever o português bem chulo. Estava mais, né? Fírgula. Vou até apagar aqui. Passou para o outro lado. Virou menos. Não é assim que as pessoas falam? Igualzinho. Certo? Aí, aqui, ó. Olha só. Tem mais ou menos aqui? Tem. Como é que tem? Só que esse 2 aqui, vai passar mais para o outro lado? Não. Porque está associado a incógnita. Aqui está multiplicando, né? Passa para o outro lado. Dividindo. É assim que a gente faz. É assim que eu aprendi também. Ah, professor, por que não troca o sinal? Porque está multiplicando. Só troca o sinal mais ou menos. Aí dá 4. Ah, como eu faço para saber se é 4 mesmo? Substitui, ó. Certo? Igualdade permaneceu? É verdade. Se deu um número à esquerda que não é igual à direita, é mentira. É falso. Sempre, sempre observe isso. Sempre. Os dois lados têm que dar o mesmo resultado quando você substitui os valores. Mas, como já teve pessoas que me ajudaram aí, falando que tudo que você vai de um lado, você faz do outro. Isso é fato, porque é uma igualdade. Mesmo que for uma desigualdade, também parte do princípio. Aí eu pergunto. Qual é o nome do princípio que você aplica aos dois lados, como está adicionando ou subtraindo? Qual é o nome do princípio? O princípio aditivo, tá, galera? O princípio aditivo é aquele princípio que você operaciona numa equipação. E o objetivo é manipular o termo independente e deixar todos os termos dependentes de um lado só. Professor, o que é termo independente? Aquele que não depende do x. Esse depende, ó. Termo independente. Termo independente. Termo independente. Beleza? Então, princípio aditivo. É aquela história que o pessoal fala. Ah, é uma balança. Você não pode desbalancear. É. É fato. Não pode desbalancear. É uma igualdade. Equação, né? Esse ação aqui é de ação mesmo. É. O eco é igual. Igual a ação. Tá? Então, você tem que fazer tudo de um lado igual ao outro. para que a sua igualdade se mantenha. Por quê? Presta atenção, ó. Se eu faço isso, ó. Isso aqui, ó. Lei do cancelamento, tá? Se eu faço isso, é... O que que tá errado em termos de... Manipulação algébrica? O que que tá errado em termos de manipulação algébrica? Por isso que o menos 10 aparece aqui. Por quê? O que que tá errado? Lembra que passa que o outro lado fica menos? É justamente. É o cancelamento, tá? Você tem que procurar o alternativo do cancelamento. Sim. Tem que procurar o alternativo do cancelamento. Mas qual o cancelamento? Do 10. Mas quando você cancelar o 10, você não pode justamente subtrair 10. Por causa da compensação. Se você não compensa do outro lado, você não pode subtrair o número que é o termo independente. Você tem que... Você tem que... No princípio aditivo, você tem que... O princípio aditivo em termos de... Termos independentes, tá? Porque você pode fazer o princípio aditivo também em relação aos termos que dependem de X quando você tem termos semelhantes. Mas, quando você tem que fazer o princípio aditivo, você tem que fazer, então, a partir daí do cancelamento, a operação, né? A operação no termo independente do outro lado. Então, aqui, ó. Você não pode subtrair 10. Você não pode subtrair 10 justamente à esquerda e não fazer nada direito. Você tem que justamente fazer em ambos os lados. Então, aqui, ó. Menos 10. Aqui, o 18, você não alterou. E por isso que passa do outro lado menos. É por isso. Por causa da compensação. Tá? Aqui é lei do cancelamento, porque 10 positivo e 10 negativo são opostos. Todo oposto. A menos A você pode cancelar. Ou A menos A é igual a zero. Você pode deixar zero aqui. Você pode deixar zero aqui. Não tem problema. Por conveniência, você não escreve o elemento neutro da adição. Então, você pode deixar 2X. Agora, você operacionaliza aqui. Fica 8. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Perfeito. Agora, aqui, ó. Pessoal, a sequência, princípio aditivo, princípio aditivo... Assim, sequência bem simples. Princípio aditivo, princípio multiplicativo. Tá? Quando você tem uma composição de termos independentes com termos dependentes, aí você faz princípio aditivo em cada agrupação. Agrupamento, né? Desculpa, agrupação não. Agrupamento. Então, daqui a pouco eu falo sobre esse princípio. É, sobre esse princípio não. Sobre esse caso. Então, aqui é o princípio multiplicativo. Tá vendo? Por que princípio multiplicativo? Porque é assim, ó. Porque é assim. Aqui você tem duas quantidades e uma coisa que você não sabe, que é igual a 8. Se você usar a ordem matemática, quando você pensa num número que multiplicado por 2 é igual a 8, esse elemento é o 4. Aí você substitui aqui, ó. Fica assim, ó. 2 vezes 4 é igual a 8. 8 é igual a 8 verdadeiro. Em termos resolutivos, tá? Em termos resolutivos, você tem que descobrir, né? Você tem que descobrir quem? O valor do x. O valor de 1x. O valor de 1x. Se você descobrir o valor de 1x, quem eu multiplico aqui por 2, cujo resultado vai dar 1? Quem eu multiplico? Tem que ser em ambos os lados. Lembra da... Manutenção da igualdade, tá? Então é meio. Multiplica por meio. Porque 2 vezes meio é a mesma coisa que 2 dividido por 2. 1x. 8 dividido por... É 8 vezes 1, né? 8 dividido por 2 é 4. Então o valor de 1 unidade que eu não sei é 4. Tá? É essa a ideia do princípio multiplicativo. Tá bom? Então a ideia do princípio multiplicativo... Por isso você passa o 2 dividindo o 8. Porque você está multiplicando por meio. É sempre aditivo e multiplicativo, tá galera? Só esses dois princípios. Então, por que o professor falou antes de entrar no princípio multiplicativo que você pode ter um meio termo ali que é um dispositivo que tem os termos dependentes? Presta atenção. Olha só. Por exemplo, você tem essa equação aqui, ó. 2x mais 10 igual a x... Sei lá. Mais 16. Então fica mais fácil. Certo? Você tem que identificar quem é quem. Tá? E agrupar esses termos semelhantes de forma que você operacionalize eles. Então, olha só. Termo que depende de x. Termo independente. Termo independente. Termo independente. Termo independente. Tá? Depende de x, tem x. Quando tem x, depende. Quando não tem x, não depende. A regra que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte. Deixa o termo dependente à esquerda e o independente à direita. E você vai escrever o seguinte. O valor que você está encontrando é tal. O valor que você está encontrando é tal. Entendeu? Sempre assim. Mas você pode deixar aqui também, por exemplo, o número e o valor. A letra que representa em cópia. Não tem problema. Não vai mudar. Não vai aumentar o preço do dólar. Mas em termos de organização, deixa o termo independente à esquerda e o termo independente à direita porque é mais convencional. Mas quem escreve, por exemplo, 17 igual a x, 34 igual a x, não tem problema. Olha só. O seguinte. Então, passo o 10 para o lado, passo o x para o outro. Ah, vem menos. Ah, professor, por que não divide? Porque você vai agrupar o termo independente com o termo independente e o independente com o independente. Então, você vai aplicar duas etapas do princípio aditivo. Eu chamo de PA, tá? Bonitinho. O PA aqui, você pode colocar o PAI. O que é PAI? O princípio aditivo do termo independente. Então, você faz o seguinte. Copia o 2x. Você não vai fazer nada nele, por enquanto. É igualzinho, tá? Não vou nem fazer igual. Vou fazer o princípio aditivo passo a passo. Mais 10. Sempre, sempre, sempre. Para você cancelar esse 10 aqui, sempre pense no oposto. Certo? O oposto do 10 ao menos 10. Copia o x, copia o 16. Só que se você colocou o menos 10 aqui, você também colocou o menos 10 aqui. Beleza? Então, você cancela. Fica 2x igual a x, 16 menos 10, 6. Ok. Aí, você vem aqui para o PAD, que é o termo dependente. Dependente do x. O oposto de 1x é menos 1x. O oposto de 3x é menos 3x. O oposto de coração x, quanto é? Menos coração x. Sempre. Tá? É sempre que você vai somar o oposto. Vai ficar assim, ó. 2x. Vou deixar um espacinho aqui, porque aí vocês vão entender por quê. x menos x. Só que quando você adiciona o menos x aqui, você também vai adicionar aqui. Tá bom? Mais 6. Ó. Cancela. Cancela. 2 menos 1, tá? Lembra lá da operação dos polinômios, das expressões algébricas? Você pode deixar até o x em evidência. Depois a gente vai ver a fatoração, tá? Outra aplicação. 2. 2 quantidades de canetas que eu não sei quanto tem. Mais uma quantidade. A mesma quantidade de canetas que eu não sei quanto tem. É uma quantidade. Certo? Uma quantidade igual a 6. Tá? Ah, professor, posso aplicar o princípio multiplicativo aqui? Posso. Posso. Multiplica todo mundo por 1. 1 é um elemento da multiplicação. 1 vezes 1 dividido por 1 é 1. 6 vezes 1 dividido por 1 é 6. Tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Ok. Beleza, então. Pessoal, por que o professor trabalha com esses princípios? Vai que... É assim, eu vou contar um segredinho. Vai que você está estudando, está pegando um livro de macro, livro de micro, daí ele soma alguma quantidade, alguma incógnita que você não... Putz, de onde vem, por exemplo, o x ou o y daqui? A dica é, lembra-se sempre do princípio aditivo multiplicativo, lembra, lembre-se sempre. Pode ser que algum professor utilize um livro de micro, de macro, que vai ter alguma passagem, que vai pintar um símbolo, um elemento, um valor, uma quantidade, uma letra, que na passagem anterior não estava. Daí você tem que entender por que ele colocou. Vai por mim. Lembra do princípio aditivo multiplicativo, você vai entender facilmente, tá? Guarda essas palavras que o professor está falando, tá bom? Deixa eu pensar aqui agora, num problema de... Deixa eu pensar, deixa eu pensar num exercício aqui, tá, tá. Vou pensar num exercício para vocês aqui, pensei. Tem um exercício lá nas lotas de aula que eu gosto muito. Esse eu sou bom de resolver esse exercício. Exercício assim de matemática bem elementar, tá? Esse exercício é legal. Esse é bem bacana, que é o que vocês tentem fazer. Opa, não. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Dá pra observar aí, bonitinho, agora? Exercício de matemática, não tem nada aplicado. Exercício bem bacana. Exercício de... . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Quanto cada uma tem? 8, 9, 15? Será? 8, 9 dá 17, com 15 dá 32, né? Será que é? Vamos resolver? Vamos ver se vai dar isso mesmo. Galera, posso resolver na boa? Sem problema. Vocês estão fazendo ainda? Não pode resolver. Me dá uma dica aí, alguém. Como é que se resolve? Assim, testando eu sei como faz, porque vai chutando número. Sistema. Nossa, não pode ser. Sistema? Pode ser. Mas não precisa de sistema não, hein? Vamos ver. Tem Ana... Opa, não. Não precisa de sistema não. Tem Ana, tem Bia e tem Camila. Ah, se for sistema não é X, outra é Y, outra é Z, né? É isso. Só que o Y vale quanto? Quanto vale o Y? Pode ser sistema, mas... X mais 1. X mais 1. Por quê? Porque aqui, ó. Bia tem 1 não é mais que Ana, né? E o Z? 6 mais Y. 6 mais Y? Mas quanto vale o Y? É isso, né? Isso. Isso mesmo. X mais 1, né? Então, aqui, ó. Esse mais esse mais esse... Esse aqui vale quanto? X mais X mais 1. Mais 6X mais 1. Vale quanto? 3 vezes 2. Pronto. Aquele sistema lá que é da dor de cabeça. Transformando em equação que é mais fácil resolver, não é? Concorda comigo? Ó, eu vou escrever todos agrupadinhos. 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Você conta, ó. 3X. 1, 6, 1 dá quanto? 8. É 8, né? Que é igual a 32. Certo? Vou escrever aqui do arzinho. Princípio aditivo. Subtrai o 8 no 8. Ou seja, soma o menos 8. Vou fazer direto. 3X igual a 24. Quem não entendeu o que eu fiz aqui? Quem não entendeu o que eu fiz aqui? Que eu passei do 3X mais 8 igual a 32 para o 3X igual a 24. Professor, o que você fez? Somei menos 8 em ambos os lados. 8 positivo com 8 negativo dentro do cancelamento. Tá? É zero. 3X mais zero. 32 menos 8, 24. Que número que eu multipliquei por 3 dá 24? 8. Justamente, o número de anos dá 1. O 8 vale X? 8 mais 1, 9. O Z é 9 mais 6, que é 15. Então, X igual a 8. Y igual a 9. Z igual a 15. 8 com 15 dá 23 mais 9, 32. Viu? Acertei. Viu? Estou mandando bem nessas coisas aí. Não é difícil, galera. Não é difícil. São exercícios mais interessantes. Fala, Daniel. Pode falar. Você falou que tinha como resolver por equação? É, mano. Mas como que você resolveria? Eu não fiz sistema. Foi equação. É simples, ó. Ah, é que eu olhei como sistema. Ah, entendi, entendi. Não, beleza. É porque se eu faço sistema, eu faço assim, ó. Faço assim, né? X, né? X. Depois. Vamos ver se eu vou fazer sistema. Aqui foi por substituição. Substituições contínuas. Aqui é só equação. Tá vendo que equação aqui, ó? Eu entendi, ó. X. Depois. Aqui embaixo, né? Y igual a X mais 1. Isso. Calma aí. Deixa eu ver. X menos Y igual a menos 1, né? Depois aqui. Menos Y mais Z igual a 6. Mas esse X aqui é quanto? Na verdade, é. Ah, esquece. Não precisa disso, não. É assim. X mais Y mais Z é quanto? 30 aí? 32. Isso. Aí resolve a equação. Mas aqui só precisei deduzir, entendeu? Aí transforma em equação. Vai mais rápido. O sistema também sai, tá? Sai rápido também. Só que para montar o sistema, que é a draga, né? Tá bom? Alguma dúvida? E boa. Boa, né? Deixa eu ver que eu tenho 20 e 20 agora. 8 e 20. Então, pensa no seguinte. Pensa no programa que você vai passar. Eu vou falar, vou digitar esse programa. Eu quero que vocês pensem, né? Pensem, resolvam, me mandem. Como sempre, estou recebendo e-mails dos alunos. Vou finalizar essa aula com esse programa, que muito me intrigou desde a última série. E eu tenho de cabeça até hoje porque muito me intrigou. Ó, pensa só. Quem é cristão vai entender a piadinha. É o seguinte. Um cara, ele é muito devoto aos santos, né? E aí, ele tinha um tanto de dinheiro no bolso. Ele tinha um tanto de dinheiro no bolso. Daí, ele passou na primeira igreja e... Quando ele foi na primeira igreja, ele fez o seguinte afirmativo, né? Pro santo. Santo, o senhor dobraste o meu dinheiro. Te darei 10 reais como gratidão. Tá? Fez isso com a primeira igreja. Dito e feito. Ele deu 10 reais. Aí, ele estava andando, tal, tudo. Passou numa segunda igreja. E fez o mesmo processo. Certo? Ah, tudo brástico que eu tenho aqui no bolso, te dou 10 reais e... Dito e feito, né? Quem tem fé... Quem tem fé alcança a graça. Como é que falam, né? Daí, ele passou na fé de uma terceira igreja. E sabe como é, né? Fé é diferente de ganância. Dito e feito. Ele falou assim, ó. Se... Se dobrastes o que eu tenho no bolso, te dou 10 reais. E acabou o dinheiro dele. Na terceira igreja. A pergunta é... Quanto ele tinha no começo? Então, pensam aí bonitinho. Vocês entenderam o probleminha? Entenderam o probleminha? Deu para entender? O problema? Pensa, me manda. Se vocês não entenderam, daí eu, sei lá, eu digito. Porque é um problema mais contar, né? De historinha do que... Um problema escrito, né? Porque escrever, tem que escrever como... Né? Ah! É assim. Um homem religioso... Tinha... Certa quantidade de dinheiro no bolso. Certo? Tinha certa quantidade de dinheiro no bolso. Ao passar por uma igreja... Por uma igreja... Ao passar por uma igreja... O homem disse... Nós vou colocar... Eu vou colocar... Deixa eu tirar essas aspas aqui, porque eu que estou falando. Dito e feito. Certo? Aconteceu. Ao passar... Por uma, né? Por uma... Segunda igreja... O milagre aconteceu novamente. Mas vai caber aqui, hein? O que aconteceu novamente. Ao passar pela terceira... Seu dinheiro acabou. Quanto ele tinha no começo? Ó, deu certo. No começo ou no início. Ele podia ter cinco, aí dobrou para dez. Ele ficou sem nada, sei lá. É, cara... É um exercício bem legal. Envolve equação, se você formalizar ele. Dá para tentar. Eu aprendi ele na itália série. Demorou uns dois dias para resolver. Ele tinha dez? Será que ele tinha dez mesmo? Exercício legal, cara. Para você pensar. Tá bom? Tenta fazer lá. Manda para mim. A gente discute na próxima aula. Porque esse exercício é bem bacana. Para você exercitar... O raciocínio lógico. E, Matheus, será? Depois... Depois... É... Não sei, cara. Não sei. Tá bom? Então, eu deixo isso para a próxima aula. Na próxima aula eu resolvo. Tá bom? Deixa eu ir. Deixa eu ir. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, boa noite. Alô, tudo de bom?